E aqui em Brasília, atletas militares participam dos Jogos Desportivos do Exército. A competição é realizada a cada dois anos e é uma preparação para os Jogos Militares que vão ser realizados em outubro na Coreia do Sul. Mais de 400 atletas militares do Exército de todo o país participam dos Jogos durante uma semana. Uma das etapas dessa modalidade de pentátono é a natação utilitária com obstáculos. Aqui, além de braçadas rápidas, os atletas precisam exercitar outras habilidades. Velocidade e eficiência para bons resultados dentro e fora do esporte. Requisitos que o bicampeão mundial da prova de natação utilitária preenche. Visa a formação de um combatente perfeito. É o combatente que atira, o combatente que transpõe obstáculos dentro e fora da água, que lança a granada e que tem resistência e disposição para progredir, que seria a corrida e o cross country. E vem gente de todo o país, como Cabo Jamilso, que saiu de Manaus para representar o Comando Militar do Norte nos Jogos. Minha aptidão física é compatível com a modalidade, que eu corro, eu atiro bem, eu lanço granada bem. É uma satisfação pessoal também, por eu ter me destacado entre os outros companheiros que tentaram essa vaga. E eu fico muito feliz de estar participando dos Jogos do Exército. Além de revelar talentos esportivos e de incentivar a preparação física e técnica dos militares, essa edição dos Jogos Desportivos também cumpre outra função. A competição serve de preparação dos atletas para os Jogos Mundiais Militares. Os militares que aqui se destacarem, eles vão compor a equipe do Exército, que vai participar dos Jogos Mundiais Militares na Coreia em outubro desse ano.